Bom, o pessoal dos bastidores aqui do Comedy Central Stand-Up, eles me perguntaram o que é pior que uma segunda-feira. Fala rapaziada, eu sou Flávio Andrade e o que pode ser pior do que a segunda-feira? Estão pedindo pra eu dizer o que é pior do que a segunda-feira, mas a segunda-feira é incrível, cara. A segunda-feira tá mais perto do final de semana que o domingo. Vocês esqueceram dessa possibilidade aí? Eu tive uma história muito louca, que eu saí com uma menina domingo, eu trabalhava num circo. Eu saí com a menina do domingo, eu tinha que ir pra casa, eu devia ter ido pra casa. Tava, tinha que trabalhar de manhã, fui sair com a menina no domingo. Cara, eu acho que ia dar uma dor de barriga enquanto você tá dirigindo. Olha, gente, você que tá aí pensando que só a segunda-feira tá ruim, eu queria que você pensasse na segunda-feira da pessoa que tá no metrô, gente. Que tá perto de um sovaco que já, quem sabe, tá queimando um cílio de alguém. Eu peguei uma carolinha no carro e tal, só que eu não conhecia ela. E um amigo dela, que tava dirigindo o carro na frente, pediu meu celular emprestado. Bom, a gente já sabe mais ou menos onde vai essa história, né? E outra, eu sou comediante. Eu sou um cara que trabalha no final de semana. Eu não quero que chegue no final de semana, porque eu tenho que trabalhar. E cara, eu pego bastante trem, assim, e isso já é bastante ruim, assim, por natureza, assim, sabe? Aí você tá pensando, porra, minha segunda-feira tá uma merda, mas... E aquela pessoa que fede no sovaco de um jeito que você... Entendeu? Sabe que a pessoa que coloca uma camiseta branca já fica amarelo? Cara, que fica uma sensação ruim, que você não chega em casa nunca, e você aperta uma embreagem sem querer apertar. E tem uma coisa que piora, que são os vendedores ambulantes. Porque de vez em quando eles vendem uns produtos eletrônicos que não funcionam, cara. Tava me pegando aqui atrás, gostosinho, aí eles me deixaram em frente do circo onde eu morava. Na hora que eles me deixaram, eu saí do carro, esse cara não entrou correndo no carro e quis levar meu celular. A gente não entende porquê, é pra passar dor e não tangue, você tá suando amarelo, o que que... tá tomando banho com água de miojo? A comida é beleza, a comida eu compro, mas o produto eletrônico não funciona, eles vendem uns fones que duram dois meses, sabe? Eles vendem uns cartão de memória que vem tudo com Alzheimer. Aí o carro dá umas brecadas, mas é só pra segurar, sabe? Aí tem hora que dá aquela aliviada na dor, a dor vai subindo, vai subindo, você parece que vai ter um infarto, aí ela diz, não é infarto, é dor de barriga, ela desce de volta. Na verdade, a segunda-feira é a minha folga, então lembre sempre disso. Não tá ruim, essa segunda não tá ruim, você quer ver uma segunda-feira ruim? Do moleque lá da minha rua, que ele fedia, e tinha que falar pra ele que ele fedia, ninguém falou, sabe quem falou? A vida. A vida faz. Você coloca no seu celular e fala, mano, cadê a foto? Eu falo, foto? Eu não sei que foto que você queria. Segurei a porta, abri, xinguei, ele acelerou e eu dei umas três cambalhotas no chão. Quando você estiver na segunda-feira, no seu trabalho, pensa, nossa, que dia horrível que eu tô tendo, cheio de responsabilidade, mas pelo menos o Osmar também tá descansando, tá feliz. Aí você tenta prender de novo, e aí sabe que vai chegar em casa, vai dar uma merda e você vai cagar antes de chegar no banheiro. Que ele ia pra igreja com a Bíblia debaixo do sovaco. O Smec da minha rua falou que naquela Bíblia Jesus morreu em Gênesis. Aí eu te pergunto, a sua segunda-feira tá ruim ou é só uma frescurinha? Juro por Deus, aquela segunda foi uma segunda difícil de trabalhar e de acordar, né? Porque o celular tinha ido e o joelho tava bem ralado. Então fica calmo, porque quinta-feira tem stand-up do novo no Comedy Central, às 23 horas. E eu espero o seu sorriso, firmão? Me encosta. E aí, meu povo do YouTube? Olha só, eu sou Thiago Ventura e passei pra avisar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações, que chega mensagemzinha do YouTube falando ó, chegou um bagulho de novo, hein? Aí você também deixa like nos vídeos e comenta. Seu feedback é importante pra gente. E ressaltando, toda quinta-feira, às 23 horas, tem stand-up no Comedy Central. Por isso não perca, tá? Chama! Chama!